Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos, e neste vídeo vamos falar sobre formatação numérica no LibreOffice Calc. Bom, este aqui é um vídeo bastante simples, no qual eu vou mostrar como aplicar a formatação de números, vários tipos de números, em uma planilha do LibreOffice Calc, mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante, porque a correta formatação dos dados na planilha é extremamente importante para que você obtenha resultados corretos nos seus cálculos e também para que você possa exibir as informações da planilha de uma forma coerente e bastante fácil de entender para quem vai analisar esses dados. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Nesta planilha em branco, onde eu escrevi apenas formatação numérica no LibreOffice Calc, eu vou escrever alguns números. Por exemplo, eu vou colocar aqui um número 45. E aqui do lado eu vou colocar o número 68. Dois números quaisquer. Esses números aqui, que eu inseri sem formatação nenhuma na planilha, eles podem ser formatados para uma melhor exibição ou até mesmo, dependendo do tipo de cálculo que você vai fazer, para que o cálculo seja preciso e correto. Se você olhar aqui nessa barrinha de ferramentas, existem algumas ferramentas já disponíveis, disponibilizadas para você fazer essa formatação. Então, aqui do lado direito, nós temos as opções formatar como moeda, esse iconezinho do cifrão, como porcentagem, como número, o número com casas decimais, como data. E você também pode adicionar ou excluir casas decimais. Então, se você formatar, por exemplo, como moeda, olha só, automaticamente ele coloca o R cifrão, vírgula zero zero. É excelente para a exibição de informações monetárias. Se você formatar como número apenas, aí ele exibe o número com as casas decimais, mas sem o R cifrão. E aí é uma coisa interessante. Ao formatar como número, por exemplo, você pode adicionar casas decimais clicando nesse botão. Olha o que acontece com o número. Ele fica mais preciso. Então, se o número tiver um monte de casas decimais, você pode optar por exibi-las ou não. Então, para exibir é só aumentar o número de casas e para não exibi-las, você pode diminuir as casas, até mesmo deixando sem nenhuma casa decimal, mas com o formato numérico ainda aplicado. Lembrando que conforme você vai tirando as casas decimais, o valor que é exibido aqui vai sendo arredondado. Mas você não perde informação, porque internamente o calc está armazenando o valor numérico completo com todas as casas decimais que ele possui. Ok? Outro exemplo. Se você formatar como porcentagem, olha o que acontece. 45 virou 4.500%. Na verdade, aqui é o seguinte. Eu vou formatar de novo como número. Vou apagar esse número. Delete. E agora eu vou formatar como porcentagem. Beleza. Apliquei o formato de porcentagem na célula. Agora eu vou digitar um número qualquer. Por exemplo, 40. Veja que ele coloca o símbolo de porcentagem. Se eu pressionar Enter, ele fica como 40%. Então, para formatar uma célula como porcentagem, é importante que você primeiro formate a célula e depois entre com a informação. Se você entrar com o número primeiro e depois mudar o seu formato para porcentagem, dependendo de como você entrou com esse número, você vai obter um resultado totalmente incoerente. Foi o caso, né? Eu queria 45%, escrevi 45, meti a porcentagem e virou 4.500. Então, primeiro você formata com porcentagem e depois entra com o valor. A não ser que você entre com o valor já no formato decimal. Legal? Então, isso é uma dicasinha para você formatar com porcentagem corretamente e não correr o risco de perder dados. Vou clicar em uma célula em branco agora aqui embaixo e vou clicar nesse botão, formatar como data. Veja que aparece um atalho ali do lado, Ctrl Shift 3. Para cada botãozinho desses vai ter um atalho e no caso desses formatos numéricos, são sempre Ctrl Shift e o número de 1 até 6. O de data é o 3. Então, eu vou dar um clique nesse cara. Beleza? Formatei essa célula como data. E aí eu vou digitar, então, uma data. 21.12.1975, por exemplo. 21 barra 12 barra 75. Veja que ele coloca o ano com dois dígitos, porque está formatado como data. Beleza? Mas não é só por aqui que a gente pode formatar. E, na verdade, existem muito mais opções de formatação além desses botões que estão aqui. Você vai encontrar as opções de formatação completas aqui em cima. No menu formatar, formato numérico, a gente tem algumas extras. A gente vai ter, por exemplo, formato científico e formato de hora aqui. Então, no formato científico, o 40% virou 4 vezes 10 elevado a menos 1. Certo? 4 vezes 10 elevado a menos 1, que é 0,4. A mesma coisa que 40 dividido por 100, ou 40%. Então, esse aqui é o formato científico. Você vai encontrar aqui em formatar, formato numérico, científico. Aqui também está a data, moeda, porcentagem, número. O formato geral, que significa sem formato, basicamente. Você clica em geral e ele tira o formato que você tinha aplicado, qualquer um. Virou 0,4. Na verdade, ele está interpretando como número aqui. E outra coisa interessante. Além desses formatos que aqui estão, você pode, com uma célula ou com um conjunto de células selecionados, por exemplo, esse intervalo aqui, pressionar o atalho no teclado Ctrl 1. E o atalho Ctrl 1 vai te chamar a janelinha Formatar Células. Aqui, a primeira guia do lado esquerdo é a guia Números, que contém as categorias de formatação que a gente está estudando. E tem algumas outras ainda. Então, além de número, porcentagem, moeda, data, hora, científico, a gente também tem fração, valores lógicos, verdadeiro e falso, que é para boolean, e texto. Para formatar a célula como texto, um valor que não vai ser utilizado em cálculos. Então, por exemplo, se eu selecionar a categoria Número, aqui eu tenho vários formatos diferentes para o número, que eu posso deixar configurados. Formato geral, formatos com casas decimais, sem casas decimais, com duas, três, quatro, até cinco casas decimais, e formatos de número negativo também. Por exemplo, eu posso marcar essa caixinha Números Negativos em Vermelho. E aí, toda vez que um número ficar negativo, ele vai aparecer na cor vermelha automaticamente. Eu posso optar por exibir o separador de milhares. Separador de milhares que vai, se você aplicar, ele vai colocar um pontinho a cada três casas. Então, por exemplo, se você tiver o número 1000, ele vai colocar 1.000. Você pode optar por exibir zeros à esquerda, se for o caso, ou ainda o número de casas decimais que serão exibidas. É só você olhar aqui do lado direito. Aqui tem o formato do número que está selecionado aqui na célula sendo exibido, com o formato aplicado. Três casas decimais, quatro, três, duas, uma. Separador de milhares, e só para números grandes, número negativo em vermelho, e assim por diante. E aqui tem os códigos do formato que você pode aplicar. Conforme você vai aplicando as formatações, ele mostra um código de formato, o qual se você digitar diretamente aqui, ou aprender como criar, você pode aplicar direto. Beleza? Mesma coisa a gente vai encontrar para porcentagem. Também há formatos específicos, número de casas decimais, zeros à esquerda, etc. Números negativos em vermelho. Moeda. Moeda tem vários formatos para número negativo, como você está vendo. Por exemplo, esse formato aqui em vermelho, com o sinal de menos na frente. Esse formato aqui, onde ele coloca a sigla da moeda BRL na frente, Brazilian Real, Real do Brasil, e assim por diante, com separador de milhares ou sem. É bastante comum usar o separador de milhares em moedas. Para a data, para a data você tem um monte de formatos. Então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou cancelar aqui, selecionar essa célula onde eu coloquei uma data, dar o CTRL 1 de novo, e aí a gente vai aplicar um formato desses. O padrão é esse aqui. Dia, mês e ano com dois dígitos, que foi o que aconteceu quando eu digitei minha data com quatro dígitos, e ela ficou com dois dígitos, porque eu tinha formatado anteriormente como data. Mas aí você pode escolher, por exemplo, por extenso, olha só. Dia, mês por extenso, e o ano com quatro dígitos. E aqui embaixo o código que você utiliza. Se a gente clicar em OK, ele vai aplicar isso na célula. Apareceram aqui esses símbolos, porque o texto ficou muito grande. Então, a gente pode arrastar aqui para aumentar a largura, e aí ele vai mostrar o texto completo. 21 de dezembro de 75. Muito bom. Ctrl 1 de novo. E aí você tem outros formatos também. Só mês e ano. Dia e mês. Dia e mês e ano, só que com o ano primeiro, quatro dígitos, ou com dois dígitos. É só você olhando nessa caixinha de visualização, que você vai ver como é que vai ficar a informação que você inseriu aqui na célula. Embaixo sempre aparece um código que você pode utilizar para alterar a exibição. Por exemplo, AA significa ano com dois dígitos, MM mês com dois dígitos, DD dia com dois dígitos, sempre maiúsculos. Beleza? Dá até para exibir dia da semana. Domingo, 21 de dezembro de 75. Para hora, você vai ter o mesmo esquema. Tem um monte de formatos distintos para hora que você pode aplicar. O mais comum é hora e minuto, mas você pode exibir com segundos, com a sigla PM, depois do meio-dia, e vários outros formatos distintos aqui. Para científico, também tem alguns formatos específicos. para fração tem dois formatos. O valor lógico é só verdadeiro ou falso. E texto é exatamente o que está dentro da célula, só que sem o uso para cálculos. Ou seja, se tiver um número dentro da célula, mas você formatou como texto, ele não vai poder ser utilizado para fazer um cálculo, porque ele vai ser interpretado como uma string de texto apenas. Então é isso. Agora, quando você for criar suas planilhas, aí no calque, e for inserir os valores numéricos, você já sabe, eles têm que ser formatados com o formato correto. Números gerais, você formata com a categoria número, e opta ou não por exibir as casas decimais. Números que representem porcentagens, você vai aplicar o formato correto. Por exemplo, porcentagem de rendimento de um investimento. Aplica o estilo ou categoria porcentagem. Para trabalhar com valores monetários, aplica o estilo de moeda. É a mesma coisa para data, hora científico, e para os demais tipos. Ok? Formatou, aí é só dar um ok, e ele aplica automaticamente a formatação na célula, ou células que você selecionou. Lembrando que você pode aplicar essa formatação antes, ou depois de ter inserido os dados. Se for possível aplicar a formatação antes, melhor. É melhor para você, porque te poupa trabalho posterior. Mas, se for o caso, o que é bastante comum, você primeiro vai preencher a planilha, e depois vai aplicando os valores de formatação numérica. Sempre tomando muito cuidado com a formatação da porcentagem. Beleza? Então é isso aí. Esse foi um vídeo bem simples, bem tranquilo, falando um pouco sobre formatação de valores numéricos no LibreOffice Calc. Espero que você tenha gostado. aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook, que é Boson Treinamentos em Tecnologia. Obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.